Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Luan WS, a humildade em primeiro lugar. Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Passou, parei, pensei, chorei, enri, mais de uma vez. Para que eu comi, no outro dia nem sequer chamei. Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Atenção, vem aí, mais um Mega Autenticado do BJJ. Na volta de Amor e Carinho, BJJ. Do WNWS. Ele dá um Mega Autenticado do BJJ. Já tem dois dias que eu não durmo. Aumentei o meu consumo de álcool fumaça. Tô no piloto automático. Álcool fumaça, me sinto melodramático. É que eu tô longe daquela que jogava meus BPM no ar. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Ah, sua rapeta lindon e suas curvas me fizeram gamar. Eu vou ter que falar. Tinha preta, dois escapamentos. Cortava o vento e mandava-lhe um grau. Se você pensou por um momento que eu tava falando de mulher, pensou mal. Papai do céu livrou mais uma vez Mas meu amor, em duas rodas eu perdi A Lua não revela em um osso puro Tô com saudade da 66XD Papai do céu livrou mais uma vez Mas meu amor, em duas rodas eu perdi A Lua não revela em um osso puro Tô com saudade da 66XD Por que tu não corre? Busca com a pé Lanço uma titã Mas não fico a pé Só quem ama sabe como é A mensagem é tipo Que existe café Muito embrassamento, tá? Tem zique na voz, cês tão caralho DJ Luan WS Vamos lá Vai rolar vetinha, casa do mano tá legas Vai rolar vetinha, casa do mano tá legas Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa e que busca de naveira Vai entrar buceta, vai sair buceta E se for gostosa e que busca de naveira Pensa eu, menorzão, banadeu tava ligando 2019, Rick fez 18 anos Comprou, me sota e vou ter que mudar minha rotina Acorda 11 horas Tico, mei, mei, dia Comprou, me sota e vou ter que mudar a rotina Acorda 11 horas Tico, mei, mei, dia Suja meu nome com as amigas Que eu não presto Que eu sou falso Que se eu continuar assim Ano que vem vou tá godasso Foda-se Como pra caralho Porque King American Busca até você no meu cadáver Foda-se Como pra caralho Foda-se Como pra caralho Mec American Busca até você no meu cadáver O bruxo tá no controle BJJ Luan WS Absurda Véia Arada Foda-se 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 Pra vez negando ela vai ao chão Vudo, vudo, e pra vez negando ela vai ao chão Vem aqui, ô, cês plana não, tá? Tá, 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 tá Tô no sapatinho, não gosto de esplanar Tô tipo os mineirinhos, só pra ver no que vai dar Tô comendo quietinho, pra ela se apaixonar Faço o trampo direitinho, pra ela sempre voltar Tô no sapatinho, não gosto de esplanar Tô tipo os mineirinhos, só pra ver no que vai dar Tô comendo quietinho, pra ela se apaixonar Faço o trampo direitinho, pra ela sempre voltar Então vai segurando Aqui quem esplana perde o terreno Tô comendo quieto no meu canto, por isso eu tô comendo Aqui quem esplana perde o terreno Quedou no meu canto, por isso Tá ligado né pai? Luan W.S. Que bom te trombar aqui, pô tempão que eu não te encontrava Tive um TBT aqui, meu bendito dando sentada Recorações, de tu falando que tu adora a vilão Disposição, e no Marcos Vinícius quer dar sentadão Cê tá no pau de ladrão, pode cê tá com pressão Cê tá com força na boca menina só porque eu sou malatrão Cê tá no pau de ladrão, pode cê tá com pressão Cê tá com força na boca menina só porque eu sou malatrão Cê tá no pau de ladrão, pode cê tá com pressão Cê tá na boca menina, pode cê tá porque eu sou malatrão Luan W.S. Uh, Shaggy, Bigadé, BRT, putaria pra elas Pois é, aquelas samigas tão gostosas Vamos ver até a noite a putaria começar Nada é briga de sentimento é foda Senta com as amigas, nada implica, pode começar Vem rebolando com essa chota Vai rebolando, vem jogando com essa chota Diz pra mim que cê não adoro um favelado Diz pra mim que cê não adoro um favelado Todo tatuado com o cabelo distorçado Diz pra mim que não precisa de grana Pelo 24 sempre em busca de fama Vem rebolando com essa chota Vai rebolando, vem jogando com essa chota Uh, 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 uh Tchau.